Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Terra Santa, propriedades agrícolas, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos ver os números referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra 2T23. Depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Depois alguns custos, indicadores e outros números. Vamos começar então. A margem bruta avançou 1 ponto percentual, passando de 92,65% para 93,66%. Margem operacional recuou 28,7 pontos percentuais, margem ebítida ajustada recuou 14,6 pontos percentuais, e a margem líquida recuou 26,54 pontos percentuais. Receita líquida passou de 23.916 para 22.597, um recuo de 5,5% ou 1.319. Já o lucro bruto recuou 4,5%, lucro operacional caiu 32,2%, ebítida ajustada caiu 21,7% e o lucro aqui passou de lucro líquido de 14.796 para 7.982, um recuo de 6.814 ou 46% a menos. Pela base anual, os números, apesar de positivos, tiveram todas as variações negativas. Então, isso aí não é bom para o mercado e para as ações. Vamos ver agora então aqui na base trimestral. A margem bruta recuou 1,42 pontos percentuais, margem operacional cresceu 12,3 pontos percentuais, margem ebítida ajustada caiu 8,5 pontos percentuais, e a margem líquida avançou 13,4 pontos percentuais, passando de 21,9% para 35,32%. A receita líquida passou de 24.874 para 22.597, uma queda de 9,2%. O lucro bruto caiu 10,5%, lucro operacional avançou 9,2%, ebítida ajustada caiu 18,9% e o lucro líquido passou de 5.447 para 7.982, um ganho de 2.535 ou 46,5%. Aqui pela base trimestral também os números não estão muito bons, queda de receita aqui é algo muito negativo para o mercado, apesar de estarem positivos aqui com o lucro e o aumento aqui no lucro também, 46,5%, porém tivemos queda no ebítida e queda na receita, ok? Então a parte operacional fica mais prejudicada. Vamos ver aqui nos nove meses então, para ter uma visão mais panorâmica, vamos lá. A margem bruta avançou 2 pontos percentuais, a margem operacional cresceu 2,16 pontos percentuais, a margem ebítida ajustada recuou 5 pontos percentuais e a margem líquida avançou 4,11 pontos percentuais, passando de 25,7% para 29,81%, uma margem muito boa por sinal. Já a receita líquida avançou 2,8%, passando de 70.512 para 72.457, um ganho de 1.945 mil. Lucro bruto 5% a mais, lucro operacional 6,4% a mais, ebítida ajustada menos 3,5%, uma queda aqui de 2 mil. E o lucro líquido 19,2% maior, ou 3.481, passando de 18.121 para 21.602. Então aqui pelos nove meses os números estão bem melhores, com exceção aqui a questão do ebítida, que teve essa queda de 3,5%, porém os números estão melhores aí, né? As ações já caíram bastante ao longo do ano, então é importante aí ficar de olho agora para ver se ela está estabilizando, né? E se existe aí um ponto de entrada, né? Mas os resultados do 4T23, eles vão nos dar essas confirmações. Porém, observamos aqui que as ações já caíram bastante ao longo do ano, né? Vamos chegar lá na parte gráfica também, observando aí a variação ao longo do ano, porém já dá para ter uma noção aqui, né? Uma visão bem geral do quanto que as ações se desvalorizaram aí, né? Então, estas quedas aqui podem já estar precificadas, ok? É um ponto aí para nós prestarmos atenção. Vamos ver mais alguns outros números aqui, então. A receita líquida, últimos 12 meses, 96.956. Lucro líquido aqui, 140.649 e uma margem de 145%. A gente se pergunta, mas como pode o lucro estar maior do que a receita? Bom, nós temos aqui no 4T22, vamos para lá aqui, 4T22, lucro antes do imposto de renda e contribuição social, 15.877, 4T22, ok? Aí você observa aqui, ó, impostos correntes, impostos diferidos aqui, tem um crédito. Então, isso trouxe aqui para um lucro líquido do período de 119, né? Aqui, ó, lucro antes dos impostos, 15. E após os impostos aqui, 119. Aqui, apenas explicando aí que estes impostos diferidos no 4T22 foram os responsáveis aí por esta receita aqui de 96.000 e este lucro de 140, né? Então, aí, essa variação, essa diferença toda aí que trouxe uma margem de 145%. Porque se você observar aqui pelos 9 meses, né? Tirando lá o 4T22, você observa aqui, ó, a receita 70 e o lucro 18. Aqui, 9 meses, 23. Receita 72 e o lucro 21, né? Então, aqui, nada maior do que lucro, nenhum aqui está maior do que a receita. Então, realmente aí, referentes ao 4T22, observados ali, é a explicação para este lucro aí maior do que a receita, ok? Com uma margem aqui de 145%. Então, é importante também prestar atenção nisso, né? Para entendermos aí se o lucro está vindo das atividades da empresa, ok? É sempre importante entender de onde está vindo o lucro. Vamos lá aqui, então. Lucro por ação, 3T23, 8 centavos. 9 meses, 23, 22 centavos. E 12 meses, lucro por ação, 1,46 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 16 reais e 75 centavos. PL, 12 meses, 11,46. Um PL aí não está alto, ok? Abaixo de 10 estaria mais interessante. Porém, né? Não está elevado aí, tá? Valor em observação, né? Os resultados da empresa aí e as quedas, né? Como já caiu bastante este ano, a ação aí já desvalorizou bastante. Então, já enxugou bastante o PL, né? Que é o indicador de bolha aí. PL auto indica se a ação está cara ou não. Então, como já pode estar aí precificada a queda toda, a questão agora é monitorar e observar aí, esperar os próximos resultados, ok? PVP, 2,27. Valor patrimonial por ação, 7 reais e 37 centavos. Ou seja, estamos pagando 2,27 vezes mais aqui, 16 reais e 75 centavos por uma ação que vale 7,37 de acordo com o valor patrimonial por ação ou 127% a mais. Capital social realizado, não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 1 bi, 611 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 8%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 5.306 mil. Lucro acumulado, 21.602. Retorno sobre o patrimônio líquido, 19,8%. Uma taxa boa aí, acima de 15%. Muito bom. A alavancagem aqui está média, ok? Acima de 2 seria uma alavancagem mais elevada. Entre 1 e 2, uma alavancagem média aqui. 1,3. Importante monitorar porque a alavancagem e endividamento afeta aí, né? Traz mais despesas financeiras, afeta aqui o resultado financeiro e subtrai dos lucros da empresa, ok? Importante ficar de olho, porém a alavancagem aqui está ok para os padrões aí do mercado. Vamos ver aqui então custos, despesas e resultado financeiro líquido. Vamos lá. A receita aqui, ela avançou 2,8% os 9 meses 22 para os 9 meses 23. Um ganho aqui de 1.945. Os custos aqui reduziram 25,2%. Um ganho aqui de 1.309. Excelente. Então, queda de custo é sempre bom, né? Aumento de receita e queda de custo. Uma combinação perfeita. Então, fechamos com o lucro bruto aqui, 5% maior ou 3.254. Muito bom. Despesas operacionais, elas avançaram 2,2%. Um leve crescimento aí, muito bem controladas as despesas. Então, o lucro operacional fechou 6,4% maior. 2.756 aqui a mais. Passando de 43.131 para 45.887. Então, o lucro antes dos impostos subiu 9,7%. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui com o lucro líquido consolidado, 19,2% a mais. De 18.121 para 21.602. Excelente, ok? Aqui não estamos observando aqui nos 9 meses 22, 9 meses 23, a questão dos impostos, ok? Que nós comentamos aqui. Então, aqui é puramente referente às atividades operacionais da empresa. Então, realmente os resultados estão bons. Apesar das quedas que nós observamos aqui nas variações, nos trimestres, nas bases anual, trimestral. Porém, os resultados aqui realmente estão bons, estão em crescimento. Um ponto positivo aqui é que a empresa não possui tantas ações no mercado, não está tão pulverizado. Então, acaba sobrando mais lucro por ação. Porque é sempre importante observar o lucro por ação. Não somente o lucro líquido geral, mas também tem muitas empresas que têm lucros bilionários. Tem muitas ações espalhadas no mercado. Então, o lucro por ação acaba ficando bem magrinho, bem baixinho. Os dividendos foram muito bons também. Então, é só monitorar aí agora, se ela está chegando aí já no fundo, se está chegando o momento aí de entrar ou não. Mas vamos observar aqui então agora um pouco da variação este ano. Elas começaram o ano valendo R$28,75. Com base na última cotação R$16,74 aqui em andamento. Equivale a uma perda de R$12,01 por ação ou 41,8% a menos. Já um ano atrás elas valiam R$27,75 com base na cotação R$16,74. Equivale a uma perda aqui de R$11,01 por ação ou menos 39,7%. Então, desvalorizou bastante. Agora, entenderam aí se já está precificado ou não, porque ela não fez parte do rally aí de novembro. Muito pelo contrário, ela acabou aí caindo mais e parece que está estabilizando aqui. Vamos ficar de olho agora. Então, bom, lá no comecinho do ano aqui, só para finalizar aqui, parte gráfica R$28,75 do este janeiro. E passou aqui, teve dividendos aqui. Vamos colocar os eventos aqui. Dividendos aqui, R$1,35 aqui, data com dia 20 do 3 e passou a cair aí. O mercado não está muito animado com ela este ano. Nem aquela da Selic aí ajudou a ação a subir. Então, realmente, vamos monitorar os números. Vamos ver aqui, então, para finalizar agora a parte dos números aqui. Do 4T22 para 1T23. A receita aqui, ela subiu um pouquinho, subiu 2% aqui. De R$24,499 para R$24,986. E o lucro caiu, né? Então, a gente viu a questão ali já dos impostos, né? Então, realmente, tirando os impostos aí, não teria tido essa variação aqui, nessa queda tão expressiva. Porém, temos que olhar a receita, ok? E do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 0,4%. E o lucro aqui caiu 33,4%. E já observamos aqui do 2T23 para o 3T23, ok? Então, agora é monitorar aí os números. Esperar o 4T23. E acompanhar aqui a parte gráfica, né? Para entender se já está precificado ou não essa queda aí ao longo do ano, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Land, Terra Santa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso eu não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus